Boa tarde, Magali. Boa segunda-feira. A todas nós, né, Débora? Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Vamos combinar o seguinte, o verão tá chegando, a pele fica mais à mostra, o sexapio cresce, tá todo mundo dourado, de sol, e aí a galera se curte mais. Quando a gente fala em verão, em carnaval, nós temos também que ter a consciência de que curtir a vida tem que ser com muita sabedoria. As doenças sexualmente transmissíveis estão cada vez assolando mais, principalmente os nossos jovens. Faixa etária, dos 20 aos 35, é a faixa etária que menos usa, por exemplo, preservativo. Uma pesquisa feita agora no dia 1º de novembro sobre o Dia de Combate Internacional à AIDS mostra que no Brasil, cerca de 10 mil pessoas têm contato com o vírus diariamente, e isso é assustador. Então, pensando em verão, pensando em curtir a vida, eu pensei em trazer ela, que é uma grande amiga minha, uma profissional que eu respeito muito, Gabriela Dias. A Gabi Dias, como ela é conhecida, ela é palestrante, estuda sexologia, enfermeira obstetra, tem um programa chamado Estação Saúde em Tubarão, e aborda muito esse assunto. E é sobre esse assunto que ela traz dicas incríveis, porque quem se ama, se cuida. Gabi Dias, tudo bem, querida? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Marca, pela apresentação. Realmente é um prazer estar aqui. Também te considero uma ótima profissional e uma grande amiga. Então, na verdade, falar dessa questão dos cuidados com o verão relacionado à sexualidade, é um tema muito importante, porque infelizmente é um número que ainda cresce muito no Brasil, e tanto fora do Brasil também. As doenças sexualmente transmissíveis, ela não escolhe raça, ela não escolhe se é casado ou se é solteiro, não escolhe se é adolescente, se é jovem ou se é idoso. Infelizmente, está atingindo uma grande faixa etária, e é uma grande preocupação do Ministério da Saúde, e nossa também como profissional de saúde, né? Então, vamos dizer aí, como ela pediu para dizer dicas, né? A dica para os homens, infelizmente, né? Não sei, né, se o nosso colega quer comentar, mas infelizmente os dados também falam que os homens têm muita dificuldade em ter esse vínculo com o médico, eu acho que isso é uma questão cultural, e nós mulheres já temos esse vínculo desde que a gente mestrua pela primeira vez. Vai para o ginecologista. Vai para o ginecologista uma vez ao ano, então automaticamente nessa ida o ginecologista não é só para fazer o preventivo, a gente já faz os nossos exames anuais. E o homem não tem essa procura, não tem essa... O urologista. Não tem essa cultura. E aí tem também o medo, né? O urologista, ele causa um certo medo pelo exame de toque retal, então tudo isso acaba dificultando. Então a dica é, para você que é jovem, que é homem, procure, se não quer o urologista de imediato, procure um clínico geral, procure um médico de sua confiança, tem muitas pessoas que têm algum médico na família, algum amigo, mas não deixe de fazer uma vez ao ano os seus exames. E se sentir qualquer dor, qualquer sintoma, vai urinar, teve uma dor, a urina está com odor ou com uma característica diferente, não pergunte para um amigo. É, né? Eu sempre digo nas palestras que um cego não pode guiar outro cego, né? Então se são duas pessoas sem conhecimento, é como se um estivesse guiando o outro. Então a gente sempre precisa, ou uma enfermeira do posto, ou um médico, enfim, alguém você precisa procurar. E essa questão do uso do preservativo, a gente tem que, não precisa ser dividido, homem e mulher. Eu acho que a gente pode falar direcionado para os dois. Você mulher e você homem que está assistindo, não está escrito na testa de ninguém que eles têm doenças sexualmente transmissíveis. E mais, existem pessoas, principalmente os homens, que demoram até 15 anos para manifestar. No caso do HPV, que são verrugas, né? Que ficam no pênis. Que é o câncer de colo de útero, né? Isso, também. Que a gente conhece tanto. Pode se transformar depois num câncer, que fica aquelas verrugas bem feias. O homem leva até 10, 15 anos para aparecer as verrugas. Então, e continua se relacionando sexualmente, muitas vezes sem preservativo, e passando para outras pessoas. Então, por isso a importância, você, né, que costuma, não estou dizendo de não sair, muito pelo contrário, né? A vida é feita mesmo de momentos e de fases, mas a gente precisa se cuidar. E quando tiver uma oportunidade, né, algumas pessoas me acham radical por isso, mas eu sempre digo. E se for para ter um relacionamento mais sério, não custa ambos fazerem uns exames. Eu acho que não deixa de ser uma prova de amor antes de largar mão do preservativo para manter uma relação sem proteção. E para as mulheres, a dica que eu daria seria a questão do autoconhecimento. Como enfermeira obstetra, já fiz mais de 300 partos normais. E era muito comum mulheres chegarem para, achando que está na hora de ganhar o seu bebê, ou que perdeu o bebê. E na hora do toque vaginal, a gente percebeu que tinha uma verruga, que tinha uma feridinha. Nossa, mas tu não viu? Ah, você está grávida porque a barriga não deixa ver, né? Mas e o toque? Na hora do tocar, na hora de lavar, né? Seria o mesmo processo da mama, o tocar tomando banho, se conhecer para saber como é que o corpo está se comunicando, é isso? Isso, né? Desde que eu comecei essa pós em sexologia, que eu tenho dado mais palestras sobre a sexualidade humana, eu percebo que em todos os locais que eu vou, as pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem o que tem no corpo, não sabem a existência do clitóris, da uretra, da vagina, enfim. Eu ficaria aqui mais de uma hora só falando dessa questão do autoconhecimento. E fico. Então, assim, na verdade, eu acho, a dica seria essa. Mulheres se conheçam, conheçam o seu corpo, como ele funciona. Não tem como a mulher conseguir obter um desejo na relação sexual, ou conseguir, de alguma forma, né? Ser feliz nessa área sexual, se ela não se conhecer. E o homem, da mesma forma, né? Procure conhecer melhor a sua esposa, não só o biotipo, não só o que o olho enxerga, né? Mas aquilo que está dentro das pessoas. Nós somos muito mais do que aquilo que as pessoas podem ver, né? Então, para a gente continuar sendo seres humanos, vivendo bem e com qualidade, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E, Gabi, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar para todo mundo, tem que ter um preservativo dentro da bolsa. Existem hoje, tem o preservativo feminino, muitas meninas não gostam, não se adaptaram ainda. Isso não quer dizer que você não pode ter uma camisinha guardada dentro da sua bolsa, porque é uma responsabilidade nossa se cuidar, né? Com certeza. Só deixo a dica para os homens. Não guardem em porta-luva de carro, porque é um local que esquenta, tu deixa o carro no sol. Isso acaba prejudicando a qualidade dessa camisinha, porque é um látex, né? E isso aí depois acontece como chegava lá, né? Os meninos aqui já entenderam o recado, né? Chegava a moça grávida, a camisinha estourou. Mas tu colocou certinho que tem toda a camisinha masculina, quando é colocada, tem que deixar aquela pontinha, né? Para o sêmen ter um espaço para ele ficar. Se fica reto, sem nada de espaço, vai estourar mesmo, é óbvio. Mas as pessoas diziam que deixava o espaço e ainda assim estourava. Então, provavelmente está relacionado aonde, o local aonde deixou. De armazenamento. A carteira que os homens deixam e sentam em cima, acaba, querendo ou não, fica quente, né? E acaba prejudicando esse látex também. A questão de querer ser sensual, né? Desabrir com o dente, isso pode rasgar o látex também, né? Não é para fazer isso. Abra com a mão. A camisinha, ela tem uma parte pontilhada, por isso é importante... É para isso mesmo, para abrir com os dedos, né? E não colocar nenhum objeto cortante para cortar e acabar prejudicando. E a camisinha feminina, eu acho que as mulheres poderiam dar a chance, né? De experimentar antes de ficar ouvindo, de repente, a opinião de outras pessoas, né? E é muito mais fácil para a gente ter guardado do que o homem. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Doutor, quem é mais ignorante nesse aspecto? O homem ou a mulher brasileira? Em relação ao autoconhecimento? É, o autoconhecimento no geral sobre sexualidade. Ah, eu acho que é meio a meio. É? Na minha opinião, como profissional, eu acho. A mulher não está mais esperta, não? No autoconhecimento, não. Infelizmente, não. Quando eu vou dar a palestra, que às vezes eu faço perguntas muito simples, não sabem responder. Justo nessa questão do autoconhecimento. Foca-se muito na parte sexual, na procriação, na reprodução, mas pouco no autoconhecimento. Então, gente, olha só. Está aí a Gabi respondendo a pergunta do Miglioli. Meninas e meninos, homens e mulheres, 50% de cada, não se conhecem direito. Muita galera fazendo sexo sem camisinha, muitas vezes com mais de um parceiro. Como disse a Gabi, momentos, a vida é sua, você faz com ela o que você quiser. Mas, por favor, cuide-se, porque no verão, muito mais coisa acontece, muito mais pele rola. E aí, a gente tem que se cuidar. Eu já convidei com a Gabi, vou trazer ela de novo pra gente falar específico sobre outros assuntos. Mas, Gabi, obrigada. Imagina. A ideia realmente era que tu desse esse, essa cineta na cabeça das pessoas pra que a gente tenha sempre guardado. Nós todos somos seres humanos e temos relações sexuais. Uma camisinha, um preservativo, né, dentro da bolsa, bonitinho. E num lugar seguro, sem muito calor. Quem quiser acessar, achar mais sobre a Gabi Dias, Facebook, Instagram? Então, hoje no Instagram, toda terça e quinta, eu tô publicando vídeos tirando as dúvidas sobre sexualidade. As pessoas me enviam por direct e eu respondo por vídeos. Tem dado bastante movimentação mais do que eu imaginava, assim. As dúvidas vêm mesmo. Nem todas eu consigo gravar vídeo, porque tem algumas que são muito pesadas pra vídeo. Mas eu respondo por direct, né? Se você ficou interessada, é palestrante Gabi com Y Dias. Palestrante Gabi com Y Dias. É isso. Cuidem-se. Eu encerro o jornal? Sim, não. A Débora encerra. Deixei pra ti hoje, né? É isso, gente. Então, só começando a segunda-feira. Amanhã tem mais equipe aqui na TV Eleitoral Sul com jornalismo, trazendo as notícias em primeira mão pra vocês. E o quadro Up volta na quarta, tá? Tchau. Tchau, até amanhã.